Santos e Vasco, bola na área, Vascaína, Paulinho toca de cabeça, Acácio sai errado, Hernani, ex Vasco, completa para o gol, também de cabeça. Veja aí por outro ângulo, 1 a 0, Santos. Reação Vascaína, Zé do Carmo lança, defesa do Santos faz bobagem, Bebeto marca. Olha de novo aí o primeiro gol de Bebeto com a camisa do Vasco. 1 a 1 no placar. É o Vasco pressionando, Vivinho vai levando, vai levando, engana, cruza, Bebeto dá o toque, Marco Antônio Boiadeiro vai pela meia esquerda e manda a bomba. Veja por trás o gol da vitória, final Santos 1, Vasco 2.